Deixa eu dizer uma coisinha pra essas cobras que tão aqui, graças a Deus, se não fossem os meus seguidores, essa hora eu já tava lascada. Isso tem a comprovação de que realmente o amor é cego. Esse peixe vai pra ela de boa noite, vamos dormir juntinho, cheiro! Vem! Esse cheiro que você sente de ruim é encosto. E aí, mano, como é que você tá? Eu tô bem, mano, e tu? Não, eu tô 100%, graças a Deus. E o namoro, como é que tá? Pô, mano, tá leisão, graças a Deus, tá legal. E o teu, como é que tá? Eu te reinei, mano. Que isso, cara? Capo reto. Então eles tão onde, mano? Algo inusitado aparece na janela. O que será? Número 1, garoto brincando. Número 2, a ex dele. Ou... Número 3, uma menina afim dele. Responda o que você acha aqui nos comentários. A resposta sai no próximo vídeo do canal. Até logo! Tem uma menina aqui que tá interessada em você e quer saber se você é casado ou é solteiro. E aí? Como assim? Não, pra saber se você é envolvido ou não, pô. Não. Não me vou com coisa errada não, velho. Não, não é coisa errada não, pô. Se você tem um relacionamento ou se você é de boa, de quebrada. Relacionamento como assim? Com outra pessoa, com uma mulher ou com outro homem. Cê... 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 Morena! Todo esse drama, por que o Cuscuz caiu na água da Cuscuizeira? Ai, que eu não gosto desse! Você gostou, você quer do carro, tem que parar? Do cacete do caralho! Por essa, nem o assaltante esperava ganhar. O celular, porra. Celular? Celular? Calma, vou passar, é o cu. Mais uma prova de que os homens são mais felizes. Deixa de ser safada! Eu não tô sendo safada! Falsa! Totalmente drogada! deixa aqui nos comentários o seu carro também tem algum segredo olha aí boi tá aí o carro no grau é meu senhor seu carro tem algum segredo rapaz tem eu comi um trafego nele uma vez mas isso é besteira na estaciona aí foi ruim foi ótimo eu pensei você pensou todos nós pensamos o que não acredito ea nevrina que estava fora a não cara a mãe está filmando ela pensando que ia desencalhar eu acho que o meu sovaco tá fedendo você também acha que seu sovaco tá podre segue essa dica infalita o cheiro é que a gente sabe e aí também é tão barra assim tá aí que nojo o que é ótimo é o nome do meu marido é o nome fei da pôr cala a boca filhado da velha besta o o o o o